Saudações a todos vocês que acessam o blog Sertão News, Petrolândia, sou Alexandre Sertão Nesse momento estou aqui na BR-36, no sentido Petrolândia, a floresta Existindo mais um momento, mais um vídeo Mostra aqui esses animais na BR Isso complementa a matéria que estamos fazendo há dias Olha a quantidade de animais E o blog Sertão News está registrando esse momento Veja aí, bem próximo Carreta passando para os novos animais Blog Sertão News, Petrolândia, a notícia para você